Localizar os menores contaminantes metálicos é um desafio para muitos produtores de produtos de panificação, carne, aves e frutos do mar, alimentos prontos e laticínios. O desafio se deve ao fato de que estes tipos de produtos apresentam um fenômeno denominado efeito de produto. É quando o próprio produto limita o tamanho atingível das partículas de metal encontradas pelo detector de metais. Muitos fatores contribuem para o efeito de produto. Alto conteúdo de sal e umidade, variações de temperatura, se o produto é úmido ou seco, material de embalagem, consistência e densidade do produto, tamanho e formato do produto e posição e orientação do produto na linha. Nos detectores de metais tradicionais, o efeito de produto pode fazer com que sejam registradas taxas mais elevadas de falsa rejeição e desperdício de produto. Produtos contaminados cheguem às prateleiras de supermercados e à mesa de jantar dos consumidores. Ocorram recalls de produtos e danos irreparáveis à sua marca. Isso custa tempo, dinheiro e perda da reputação da marca. A solução para o efeito de produto é o sistema de detecção de metais Profile Advantage. Ao utilizar a tecnologia de frequências multissimultâneas e a supressão do sinal de produto, é possível aumentar em até 50% a sensibilidade de detecção e praticamente eliminar a ocorrência de falsas rejeições em todas as aplicações complexas com efeito de produto, independentemente do material da embalagem. Os sistemas Profile Advantage detectam e rejeitam peças menores de metal para proteger a sua marca, dar suporte à conformidade com padrões internacionais de segurança alimentar, ajudar a reduzir seus custos e permitir que você aumente a produtividade. Precisa de uma solução para uma aplicação desafiadora www.mt.com barra md traço Profile Advantage.